Lucas 17 versículo 11 ao 19, quero fazer uma leitura, eu queria que você prestasse atenção na leitura que vou fazer Jesus aqui então, ele estava a caminho para Jerusalém e passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, quantos leprosos? Dez E leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, o que eles fizeram? Gritaram Dizendo, Jesus, Mestre, compadeste de nós, tenha misericórdia de nós Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que indo eles, foram purificados Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe E este era samaritano Então, Jesus lhe perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus Se não este estrangeiro E disse-lhe, Jesus falou para ele Levanta-te e vai, a tua fé te salvou Irmãos, eu estava prestando atenção nesse texto E por mais que a situação seja ruim Algo Deus quer nos ensinar através daquilo que a gente até está passando Como vai haver um testemunho Se não tivemos uma vitória, se não tivemos uma conquista Quando alguém conta um testemunho Ele está falando de algo que ele vivia, que não era agradável E aquilo se tornou em vitória Então eu já quero declarar de antemão Vai haver muitos testemunhos aqui nesta igreja Em nome de Jesus Isso quer dizer que vai haver muitas vitórias, muitas bênçãos Porque você não está sozinho O Senhor está contigo E eu quero nesta noite Definir a lepra como um problema Um problema qualquer Lepra é algo que estava sobre aqueles homens Que eles não gostavam de estar vivendo daquele jeito Então tudo que não te agrada Tudo que você não se sente bem Nesta noite nós vamos dar o nome de Lepra Então qualquer coisa que saia essa lepra de mim É algo que eu não quero para a minha vida É algo que eu quero me livrar dela Amém? Combinamos assim então Quando eu falo a lepra É um problema que você quer se livrar dele Está certo? E Jesus Entendeu que eles eram pessoas marginalizadas Ah, isso aqui ele vive à margem da sociedade É alguém que não podia viver no meio das outras pessoas E um domingo desse O pastor Adriano falou dos leprosos Lá de Samaria Olha, inclusive Samaria Nós estamos falando aqui do Samaritano E aqueles leprosos Se eles entrassem na cidade Eles poderiam ser mortos Se eles fossem para o acampamento Lá do Ele poderia ser morto Então o que ele fez? Ah, vamos morrer, vamos morrer aqui, vamos morrer lá Então vamos morrer pelo menos Lá fora sabemos que tem comida, por exemplo E nós vamos atrás Os leprosos estavam à margem da sociedade Era alguém excluído E muitas vezes eu e você não somos leprosos Mas às vezes somos excluídos De algum lugar De alguma coisa Ou às vezes nós No nosso sentimento A gente nos Nós nos sentimos Fora da caixinha Nós não conseguimos Sabe Estar no meio De pessoas E isso nós nos sentimos mal Mas nesta noite Nós vamos tirar uma lição disso E você em vez de sentir mal Você vai se sentir motivado A fazer a diferença Você vai ser um sal Que vai mudar o sabor E você vai ser uma luz Que vai clarear o ambiente Em nome de Jesus E aí Vários Ali leprosos foram curados Ao mesmo tempo Na Bíblia Jesus Dificilmente Eu não me lembro agora Que Jesus curou Dez pessoas de uma vez Mas as curas Que vieram Sobre os leprosos Não foi uma cura Instantânea Não foi um milagre Instantâneo O que nós devemos Aprender com isso Que Jesus Falou para ele Assim Olha Vai ao sacerdote E à medida Que eles Foram caminhando Eles foram vendo Que eles estavam curados Um olhava para o outro Falava assim Você não tinha nariz Você tem nariz agora Você não tinha orelha Eles começaram Ver nas outras pessoas Que eles estavam curados Porque Eu não consigo ver Eu mesmo Mas Eu consigo ver Outras pessoas Então eles estavam Andando em direção Obediente A aquilo que Jesus Tinha dito E eles começaram Olhar um para o outro E se viram Curados O que que Podemos tirar De lição disso Primeira coisa Que nós precisamos Aprender Que o sacerdote Ele ficava no lugar Ele ficava no templo Nos nossos dias Ele ficava na igreja Sabe o que que Eu aprendo aqui Todas as vezes Que eu caminho Para a igreja Deus já começa A fazer milagre E cura na minha vida Porque Quando eu estou Caminhando Para o sacerdote Eu estou caminhando Para aquele Que representa Deus Eu estou caminhando Para aquele Que prega A palavra de Deus Então eu estou Indo para ouvir Deus E quando eu Decidi Aceitar O chamado De Deus De ir até A casa De Deus O lugar onde Deus fala Com todos Eu já começo A receber Benção na minha vida Quer ver uma coisa? Quem aqui Nunca Quem aqui Nunca A se Programar Para vir à igreja Na hora que você Passou do meio dia Duas horas da tarde Que você tira um cochilo Depois do almoço Aí você acorda Depois do almoço Deita assim Meio dia e quinze Acorda umas cinco e quatorze Né? Não gosta muito de dormir Tem alguns que até Já tomam banho antes Para não ter que tomar banho Já dorme até de roupa Olha uma mulher Não atrapalha não Eu vou pôr até a meia Aí você levanta Pega Dá aquela limpada No olho assim E vai né? Chupa uma bala Um house Para tirar aquele bafo De mata comigo Ninguém pode Né? Você se planeja Para vir para a igreja O problema já começa a acontecer Os demônios já começam A colocar coisas No seu caminho Para te impedir Sabe por quê? Porque quando você Estiver caminhando para cá O milagre já vai estar acontecendo Na sua vida E os demônios Sabem disso Os demônios Sabem que no seu coração Quando você separou A roupa Para vir O demônio já sabe Falar assim Já vai adorar Eu vou colocar a pedra No caminho Eu vou tentar atrapalhar Eu vou dar uma soneira nele Ele vai ter uma dor de barriga Irmão Dor de barriga Não para crente Põe um fraudão geriátrico E vem Fala olha Se você sentir um cheiro aí Vai ser da minha glória Porque o inimigo Não vai me parar Irmão O inimigo tem várias maneiras De tentar impedir Que você faça Como esses leprosos Fizeram Eles estavam caminhando Para a igreja Para o sacerdote Para mostrar para o sacerdote E nem chegou lá Porque a medida Que eles iam caminhando A cada passo Que eles davam Em direção A igreja Algo ia acontecendo Na vida deles Eu acredito Que o Deus Que fez isso No passado É o Deus Que está com a gente Hoje É o Deus Que vai estar fazendo A nossa vida Quando nós Colocamos o nosso coração Decididamente Eu vou E vou vencer E a medida Que você vai caminhando A vitória A bênção Vai acontecendo Pare aqui um pouquinho Comigo agora Vamos analisar De forma contrária Se esses leprosos Conhecendo a história De Jesus Falar assim Olha Eu já vi um monte De milagre Do Senhor aí Mas ele curou Na hora E se ele curou Na hora Aquelas pessoas E não nos curou Na hora Então Eu não vou não É porque ele nos quer Não curar não Ele quer que a gente Vá embora Que nós somos leprosos Se eles tivessem Pensado assim Dado ouvido Por comentários Dado ouvido Pelos Sentimentos Eles não teriam Sido curados Mas a palavra de Deus Ensina que o nosso Deus É o mesmo de ontem É o de hoje Não vai mudar O Deus que operou Milagre lá Vai operar na minha E na sua vida também Deus fez Muitas coisas Progressivamente O muro de Jericó Precisou de quantos dias? Sete dias Deus tinha poder Para derrubar aquele muro Por mais fortificado Que era Na hora Tinha Mas teve que haver Uma ação Progressiva Deus quando criou A terra Você acha que ele Poderia ter criado Tudo no estado De dedo Numa palavra liberada Podia ou não podia? Ele estava nos ensinando Que algumas coisas Na nossa vida Tem um processo Tem um processo Jesus poderia ter nascido Que nem Adão e Eva Adulto Podia ou não podia? Podia ter colocado Alguém lá E falado assim Olha está aqui Esse é Jesus Não Ele fez com que aqui Jesus fosse gerado Como eu e você Deus esperou Ele nasceu Aí foi acontecendo A vida dele Ele engatinhou Ficou de pé Andou, correu Brincou Com uma criança Normalmente E Deus esperou É um processo É uma progressão É algo que acontece Uma depois da outra A noite e o dia Sabe? O dia não é assim Deu seis horas Deus apaga a luz Fica escuro Não Tem um crepúsculo Vai escurecendo Ao amanhecer Também é a mesma coisa Deus acendeu a luz Não É um processo Deus nessa noite Está falando para você Que de repente Você está ansioso Para alguma coisa E de repente Está pensando em desistir Deus está falando Para você nessa noite Ei Eu estou trabalhando Aguarde o processo O teu milagre Vai chegar Porque nós Ficamos desapontados Porque o nosso Deus É Deus e já também Deus curou muita pessoa Ah quer andar Anda Quer ver Veja Ah Lázaro Vem para fora E só porque ele fez isso Ele esqueceu de mim De você Não Ele tem um processo Que nós não entendemos E se nós entendêssemos Nós não seríamos mais Uma pessoa comum Nós seríamos Deus E não tem cargo Mais para Deus Só tem um Então nós precisamos Nessa noite Aprendermos Que tem um processo E os leprosos Conseguiram obter o resultado Porque eles estavam com fé A fé fez a diferença A fé moveu a mão de Deus A fé fez com aquilo Que não aconteceu na hora Fosse acontecendo A cada passo Foi ali clareando a pele Foi voltando a pele Os que estavam machucados Foi restaurando o nariz Que não tinha Foi voltando a orelha Eu começo a imaginar assim irmão Porque que alguém Ser curado Restaurado É dessa forma Que eu vejo Deus tem poder Para isso E olha Nós lemos na palavra Que tinha um samaritano E todos os outros Eram judeus Eu quero explicar para você Quem são os samaritanos Para você entender a história Porque nós sabemos Na história Que o judeu Não se dá com o samaritano Mas quem era o samaritano? As dez tribos Que ficavam no norte Porque a capital ali É Samaria Essas dez tribos Foram capturados Pelos assírios Foram levar o cativo Preso E eles começaram A se casar Com pessoas Que não eram Da sua mesma raça Não era judeu Não era judia E essa mistura De raça E a mistura De religiões Porque veio Porque veio a deusa Estar Veio umas deuses Diferentes Eles começaram A adorar outros deuses E por causa disso De casar com outras pessoas Que não eram judia Não eram judeus E por adorar outros deuses Que não eram Nosso Deus O Senhor Eles se tornaram Eles se tornaram Samaritanos Porque eles moravam Em Samaria Então quando se fala Samaritano Essa questão De eles não Ter relacionamento É porque eles Eram de uma outra religião E era uma raça Misturada Mas Jesus Com Jesus Não tem outra raça Ele é salvador Sabe o que eu aprendo Com isso? Que não importa Que de origem você é Não importa O que você fez Olha que coisa interessante Quando os dez leprosos Chegou diante De Jesus Ele falou Pera, pera, peraí Vocês querem ser curados? Que erro Que pecado Vocês cometeram Jesus perguntou Isso para eles Não Simplesmente Tinha fé O suficiente No coração deles E Deus É aquele Que enviou O seu filho aqui Para não questionar Aquilo que eu fiz Errado Não ficar arrancando A casca da ferida O nosso Deus É aquele Que quando você quer Ele Ele passa Uma borracha No passado Quando você aceita Jesus Ele pega Os seus problemas E joga No lugar Do esquecimento No profundo Dos mares No abismo Ele apaga E você Com Deus Eu com Deus Começamos a construir Uma nova História Mas o diabo O capeta Os demônios Vai vir falar No seu ouvido Ei você Errou no passado Você pecou Você fez isso Fez aquilo E de repente Nós damos lugar A diabo E paramos E falamos É mesmo Eu fiz isso É mesmo É não tem jeito Para mim Se você pensar Assim você vai Que nem Judas Vai se enforcar Vai cair Vai morrer Vai caixar pelo meio Se Deus Se Deus perdoa Está perdoado Se Deus Te deu uma nova vida Em Cristo Jesus Você nasceu de novo Você é uma nova vida O passado É um testemunho O passado Meu e seu De erros E problemas Que tivemos É testemunho Não é fantasma Não pode ser monstro Na nossa vida Quando você se sente Assombrado Pelo seu passado Você fala assim Para demônio Eu sou uma nova pessoa Em Cristo Jesus Eu nasci de novo Não tenho mais nada contigo Sai agora Em nome de Jesus Sabe porquê Que o inimigo O diabo O demônio Aproxima da gente Porque a gente Dá lado A gente dá ouvido Ele começa a falar É verdade mesmo Quer ver uma coisa Você Você é cristão Você vem à igreja Você tem vitória Na tua vida Às vezes você vai tomar Um cafezinho Se reúne com alguém Do seu serviço Alguém fala Para você assim É As coisas Estão difíceis Você fala É, está difícil Está nada Você está em Cristo Com Cristo não tem crise O inimigo vai lá Usa essa pessoa Para colocar desânimo Dentro de você A palavra de Deus Diz assim Vai cair mil ao meu lado Dez mil à minha direita Eu não serei atingido Onde eu vou estar? No meio do problema Você vai estar no meio Do vulco Vulco As coisas rachando Madeira quebrando As coisas acontecendo Mas você vai estar ali Vai cair do teu lado Da tua direita Mas nada vai acontecer contigo Porque você É uma pessoa Escolha escolhida De Deus Você acredita assim mesmo? Amém? É isso Eu acredito Que esses homens Quando estavam andando Eles começaram a pensar Um olhou para o outro E falou assim E agora? Está longe o sacerdote Deus Ele quer que a gente Vai a Ele E não importa a distância A palavra de Deus Diz assim Vinde a mim Os que está escansado Proibido Sobrecarregado Qual é o propósito De Deus no final disso? Aliviar É tirar Quando você vem aqui Você carrega A sua bateria A sua luz Talvez estava fraquinha Você não conseguia Enxergar muito longe A luz é a sua fé Para enxergar alguma coisa Você tem que chegar bem pertinho Quando a luz está fraca Você tem que chegar pertinho Mas quando você se recarrega De Deus Você vira Sabe aquelas lanternas novas Que Parece aqueles canhão de luz É um canhão de luz Porque a sua fé é tão grande Que você toca o céu Quando você ilumina Todo mundo pode ver O reflexo nas nuvens É por isso que o Senhor fala Que nós somos luz do mundo Nós somos de diferença As pessoas que olham para nós Eles tem que ver Que nós temos um ânimo diferente Eu vou vencer Ah, mas está difícil Está para você Porque eu e Jesus Somos mais do que vencedores Nós devemos guardar O nosso ouvido Das coisas ruins Olha uma coisa interessante Os leprosos Eles viviam juntos Viviam ou não viviam? Os dez estavam juntos E ninguém olhava um para o outro Falava assim Ah, seu leproso Não, porque eles não tinham problema Eles viviam em uma comunidade Mesmo com os pecados Porque lepra na Bíblia Muitas vezes É interpretada como pecado Por quê? A lepra deixa insensível E o pecado Deixa a pessoa também insensível A palavra de Deus A pessoa que tem pecado Ela não entende A palavra de Deus E ela acha ainda Que aquilo que ela está fazendo de errado Ela não está fazendo de errado Acha que está certo Ela fica insensível E a lepra Hansenise Hoje que nós conhecemos Ela deixa a pessoa Insensível Ela pode bater o braço E não sentir Essas pessoas Eles viviam juntos E eles tinham tudo em comum Eles viviam em comum E ninguém olhava para o outro E olhava os defeitos Mas todos eles estavam juntos Porque um motivava o outro Sabe o que eu aprendo com isso? Que independente Da vida que a pessoa Que está do teu lado viva Ela é tão pecadora Quanto eu e você Ela precisa tanto de Deus Quanto eu e você Nós somos iguais Temos pecados Por isso que nós precisamos de Jesus É por isso que Jesus falou Olha, se você precisar de um advogado Eu sou advogado Por quê? Porque nós temos pecado Nós vamos precisar Que alguém nos defenda E nós devemos viver Ser pecador Eu sou E você também sou Então vamos viver juntos Numa boa É assim Juntos Somos mais fortes Eles viviam juntos Porque um dava força para o outro A família unida Meu irmão Dá força um para o outro Ajuda um para o outro Irmão, ninguém está falando Que não vai ter problema Vai ter problema sim Porque o próprio Jesus disse Olha, no mundo Tereis aflições Mas tenha bom Ânimo Não podemos desistir O que o inimigo Quer fazer com a gente? Que a gente desista Quando a gente tem um problema Sabe qual é o primeiro lugar Que a gente pensa em desistir de ir? Na igreja Eu não vou Tocar um problema aqui Eu não vou na igreja hoje É o que o diabo quer Que você não ouça Que Deus não mude a sua vida Porque se Deus falou Vinde a mim Que está cansado Oprimido Com problema Seja qual ele Eu vou aliviar O diabo vai fazer o que com a gente? Não vai Não vai E aí a gente vê os leprosos Caminhando para o sacerdote Para a igreja E à medida que eles caminhavam Foi curado Que beleza Os leprosos Os leprosos Eles motivavam o outro E o interessante Que mesmo eles Não podendo chegar Perto de Jesus Por causa Da regra Da lei Naquela época Que ele não podia estar perto De pessoas Que não tinham a doença Conta a história Que algum deles Andava com um sininho Fazendo barulho E gritando Leproso passando Leproso Olha que coisa irmãos E quando eles chegaram Eles foram de encontro a Jesus A primeira coisa Que eles fizeram Foram gritar Jesus Mestre Me ajuda Somos leprosos Olha que coisa Que eu aprendi com isso Para que Deus pudesse Dar uma palavra de cura Através de Jesus a ele Eles tiveram que admitir Os problemas que eles tinham Eles não arrumaram Um culpado Por aquilo Que eles estavam vivendo Sabe senhor Eu peguei essa lepra Mora virando ali Não Nós somos leprosos Não importa O que está acontecendo Senhor Nos livra disso Eles não procuraram O culpado Sabe o que eles fizeram Assumiram Somos leprosos Somos doentes Estamos à margem Da sociedade As pessoas Não jogaram para fora Mas o senhor Deus é aquele Que coloca Quem está de fora Para o lado de dentro E Deus está disposto A colocar gente Junto com ele E você nesta noite É um pretendido De Deus O senhor quer pessoas perto dele O senhor Jesus Ele estabeleceu a igreja Porque ele quer o povo dele Junto Deus quer as pessoas Ele foi preparar a morada E você acha que ele vai Por uma casa lá No canto do céu Outro lado de cá Outro lado de cá Não Jesus quando sentava Com as pessoas As pessoas sentavam Perto dele Queria comer Ele falou assim Garçom Não tem garçom Vou multiplicar Pão e peixe aqui Mas eu quero que esse povo Fica comigo Deus quer que as pessoas Vivam Juntos Unidos Ouvindo No mesmo objetivo No mesmo desejo Por mais que eles eram deprosos Eles estavam Juntos A palavra de Deus Continua nos orientando Que Só Um voltou Para agradecer Eu fico pensando Não está escrito na Bíblia Mas eu fico pensando O que pode acontecer Com uma pessoa Que quer Tanto uma bênção Tanto uma bênção O que essa pessoa faz Quando ela recebe a bênção Oh Senhor Oh Senhor Estou precisando De um carro Vou usar o carro Me dá um carro Oh Senhor Um carro E um carro E ora incessantemente Incessantemente Senhor o carro O carro Aí o Senhor Fala Vou dar o carro Senhor Vou ouvir a sua oração Ser perseverante Vou dar o carro Uma pessoa Que recebe um bem Muitas vezes Ela vai mostrar Para todo mundo As coisas Que ela recebeu Viu que eu comprei Não foi nem Deus Que concedeu Eu comprei Eu ganhei Eu acredito A Bíblia não diz Mas está em 1 Osmir Capítulo 3 Versículo 5 Que esses nove Judeus Ao invés de voltar A Jesus E ser grato Por aquilo Que tinha recebido Foi para o mundão Mostrar Oh Minha pele está melhor Que a sua Oh Oh Trazendo a glória Para si A ponto do Senhor Jesus falou assim Agora Jesus pergunta Lá atrás Ele não perguntou O que tinha feito De pecado De errado Por ser leprosos Ele não perguntou Ele falou Todos vão ser curados Vem a mim Gritou Recebeu Está abençoado Vem a mim Vai receber Vem a mim Vai ser aliviado Eu vou curar Vem a mim Vai receber Ele não perguntou Mas quando não voltaram Isso chamou a atenção De Jesus A gratidão A continuar com Jesus Depois de receber a benção Isso chama a atenção Deus sente falta Deus sente falta Das pessoas Que Ele abençoa E não continua Caminhando Volta para Ele Isso Deus sente falta Ele até perguntou Para o samaritano Mas não era dez Cadê os outros nove Os outros nove Perderam a benção Não Uma vez que Deus Liberou a palavra A palavra está liberada Eles foram abençoados Mas não voltaram Para agradecer E a falta de não voltar Isso chama a atenção De Deus O que eu aprendo com isso? Que quando eu recebo de Deus Eu tenho que voltar Para Deus Para honrá-lo Eu preciso fazer isso Porque se eu não fizer Baseado nessa palavra Deus vai notar A minha falta Diante Dele É isso que a palavra de Deus Está ensinando E quem veio Foi um samaritano Quem era um samaritano? Um estrangeiro Um excluído Do judeu Talvez agora Fique imaginando Não está escrito na Bíblia Continua lá Em 1º Osmir Capítulo 3 Versículo 6 Agora o 5 Acabamos de ver Eles não foram juntos Agora Porque eles não queriam Andar com um samaritano Eu vou andar Com esse cara aí Esse cara é samaritano Meu Sai de reto Quando estava doente Não se preocupava Quem era o outro Mas agora que está bem Exclui Sabe o que eu aprendo? Que o problema A coisa ruim Junta muitas pessoas Quando as pessoas Têm problema Elas se juntam Mas a bênção Pode separá-las Eu sou mais abençoado Que você Você não pode Sentar na minha mesa Eu sou judeu Não vou voltar Contigo Para falar com Jesus Porque você É um samaritano Fala isso Porque já está curado Porque já foi abençoado Se tivesse leploso Estava andando junto Se tivesse com problema Estava andando junto Sabe o que eu aprendo Com isso? Que eu preciso Independente Se sou ou não Abençoado Eu preciso viver Ó quão bom e quão suave Que os irmãos vivam Ele não fala de sociedade Ele não fala de riquezas Eles simplesmente falam Que tem que andar Juntos Nós somos irmãos em Cristo Deus é nosso pai E ó quão suave É que os irmãos vivam Em união E nós vivemos em união Deus está falando Nessa noite Olha Passe a sua vida Em revista Precisamos ser unidos Sabemos que temos defeitos Temos diferença Eu sou bonito Tem muitos feios aí Ou tem muitos bonitos Um feio aqui Tem um nariz delicado aqui Um monte de narizudo aí Ou o contrário Mas o que nós O que nos une O que nos une É maior do que aquilo Que nos separa O que nos une É Cristo O Senhor O Deus Todo-Poderoso E não o problema O problema não pode nos separar Porque a palavra de Deus Fala assim Nada nos separará Do amor De Deus Quero caminhando aqui Para a conclusão Quando eles tinham problema Eles se uniam Quando eles não tinham problema Que foram abençoados Se separaram O problema A doença A lepra Unia eles Mas a vitória De cada um Todos eles tiveram a vitória igual Mas a vitória Mesmo sendo igual Separaram-nos E nós não podemos Deixar isso acontecer Com ele Comigo e com você Aquele que voltou Por isso que é importante Depois que eu receber A bênção de Deus Voltar Continuar Indo A Jesus Porque aqueles nove Que não vieram Eles ficaram Só com a cura Ficaram só com a limpeza De sua pele Mas o samaritano Que foi até Jesus E Jesus até perguntou Pelos outros Esse Jesus Falou assim Olha A parte final Eu quero ler com você O último versículo Versículo 19 É Diz Jesus Levanta-te Qual era a posição dele? Prostrado Reconhecimento Levanta-te A tua fé Te salvou A salvação Oi irmão Presta atenção No que eu vou te falar A salvação Veio para aquele Que voltou Para Jesus Jesus declarou Sobre a vida dele Você agora está salvo Então eu preciso Continuar Indo a Jesus Eu posso ter vitórias Na terra Penso na terra Posso ter milagres Posso te tornar rico Trilhardário Bilionário Eu posso ser a pessoa Mais abençoada da terra Mas se eu não voltar A Jesus Essa palavra Não é liberada Sobre a nossa vida Porque ele diz assim Levanta-te E vai A tua fé Te salvou Nós não seremos Salvos Aquele A palavra de Deus Nos ensina Que aquele que pensa Ser rico Milionário Pensa Ter de tudo Nessa terra Mas não ter a salvação Ele chama Essa pessoa De miserável Miserável Porque Ele tem tudo na terra E não tem nada no céu E quando a gente Volta para Jesus Ele voltou com a benção Ele foi embora com a benção Mas Jesus liberou Uma palavra para ele Além de você ser curado Agora você está salvo E isso Essa palavra Não foi declarada Sobre os outros E quando Deus Falou assim Sabe o que ele está falando Para mim e para você também Você que tem vindo ao Senhor Então você já está Salvo A palavra de salvação Está liberada Sobre a minha Sua vida Porque independente Do que está acontecendo Independente do que Aconteça lá fora Se está chuva Sol Você tem vindo Ao Senhor E cada dia que ele vem Ele acrescenta salvação Ele acrescenta bênção Você cada vez Que você caminha Para a igreja O seu problema Passa a ter uma solução Cada vez que você Vem para cá Há mudanças Talvez não seja na pele Mas cada palavra Que você ouve Da minha cabeça E da sua mente Tira coisas ruins E entram coisas boas Você é motivado A vencer Porque os próprios Senhor Jesus Diz assim Aquele que crê em mim Verá a glória de Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Não sofra Não seja pisado Não pereça Mas tenha a vida O amor de Deus Tem que estar em nós Eu tenho que vir para a igreja Por causa do amor Que eu tenho com Deus E não por causa Do interesse Que eu tenho com Deus Os outros judeus Veio por causa do interesse Mas eu e você Estamos aqui Por amor Meu irmão Você veio por causa Da palavra Você não veio por mim Talvez você goste de mim Talvez você não goste de mim Mas tem algo aqui nessa igreja Que faz que você venha Mas com certeza Todas as vezes Que você vem Você vem para receber Uma palavra E nessa noite A palavra diz Creia Você já está salvo Salvo do que pastor? Você não sabe O que pode acontecer amanhã? Você não sabe O que pode acontecer Daqui para a sua casa? Mas nessa noite Deus está te Salvando Salvando de nós mesmos Deus amou o mundo Mas o amor dele Tem que estar em mim Se Deus amou o mundo Por que tem pessoas Que vão para o inferno? Porque a pessoa Não recebeu o amor dele E eu digo Você recebeu o amor de Deus Porque é isso que eu te trouxe aqui O amor De Deus Amém? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.